Uma bem conhecida história fala de um grupo de pessoas que orou pedindo chuva sobre os campos de plantação. Já haviam meses que não chovia naquela região e a seca estava castigando a terra e prejudicando as famílias. Um certo dia, enquanto estavam reunidos ao ar livre orando, um grande temporal caiu sobre eles. E para a surpresa de todos, apenas uma criança havia levado um guarda-chuva para a reunião de oração. Diante da cena percebemos que a maioria daquele grupo tinha uma fé misturada com incerteza, uma espécie de crença descrente e uma espera desconfiada. É por isso que o Salmo 40 inicia com as seguintes palavras. Eu esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. O salmista qualifica a sua ação descrevendo que apenas aguardar não é suficiente. É necessário esperar com confiança. E Ele então continua nos versos seguintes. O Senhor tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, o hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Interessante a parte final desta sessão. Novamente aparece a palavra confiança. Mas agora não se refere mais a Davi, mas sim as pessoas que observam a sua vida. Agora são elas que foram tomadas pela confiança em Deus. De alguma forma o texto mostra que pessoas que confiam transmitem confiança e contagiam aos outros com esse sentimento. Por isso o verso 4 afirma, Finalizo esta reflexão lembrando que só confiamos em quem conhecemos. Portanto, para se confiar em Deus, é necessário viver de forma íntima com Ele, sair do campo teórico e experimentar uma vida entregue à sua vontade. Somente assim poderemos declarar como Davi, que mesmo sendo o rei de um grande império, disse no final do Salmo, Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Eu sou pobre e necessitado, porém,